E aí, sobreviventes do Carlos! Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é o professor de inglês André E aí, vou fazer direitinho isso aqui, olha que bonitinho. E todos vocês são muito bem-vindos ao Educa Recife. Estou aprendendo. Gente, sejam bem-vindos à aula dos anos finais do nono ano. Essa aula está sendo traduzida por Jéssica, que está aqui do ladinho, olha. Jéssica, tá? E, teoricamente, está acompanhando vocês aí, com toda a demanda aí. O professor Rony Monteiro, mas eu acho que hoje em especial estamos offline, mas vocês ainda continuam em contato conosco aqui. Não é isso, professor? É, estamos aí para ajudar no que precisarem. A gente faz parte aqui da equipe e a gente soma no que puder. Então, você fica atento e o que precisar, conta conosco. Beleza? Estamos juntos. É isso aí. E lembrando para o pessoal, assim, raramente tem, vai, assim, é comum ter novatos no nono ano também, né? O nono ano do ano passado, o pessoal acabou não se acostumando muito bem com o nosso aplicativo e a interação foi pouca. Mas a interação desse ano com o nono ano está bem melhor, não é isso? Então, para os novatos que têm que acompanhar essa demanda, que o pessoal do oitavo ano do ano passado estava com sangue nos olhos, estava interagindo bastante com a gente e vai continuar interagindo esse ano, os novatos também têm que estar por dentro, tá? Você deve saber que tem o nosso aplicativo do Educa Recife, né? Com o aplicativo, você tem acesso às aulas que já foram gravadas de todas as disciplinas, sem consumir a sua memória. Você pode estar ao vivo com a gente, interagindo, mandando dúvidas, através desse QR Code aqui, ó. Os novatos podem acessar, baixar o aplicativo, não vai comer sua memória do seu celular, não vai comer seus dados móveis porque já é pago pela prefeitura, tá? Então, você não tem uma desculpa para estar fugindo dos estudos. Nossas aulas aqui do Educa Recife, né? Ela é um recurso a mais, professor, usa, de repente, pode recomendar para você estudar em casa, você pode dar o gás em casa. Você que reclama que as aulas de arte são poucas, que as aulas de, sei lá, de geografia são poucas, que as aulas de inglês são poucas, vocês têm as aulas presenciais na escola e tem esse recurso a mais online, que você pode estar ao vivo, você pode estar vendo pelo YouTube na nossa reprise. Então, nunca é demais estudo e o seu diferencial do seu estudo vai ser a sua vantagem do seu concorrente, no vestibular, no seu concorrente do mercado de trabalho. Então, nós aqui do Educa Recife somos uma carta especial na manga para você, tá? Então, nosso assunto de hoje é letras de música e poema, mas antes eu vou trazer uma provocação para vocês, tá? Abre a tela aí, ó, veja aí, perceba que o nosso tema é letra de música e poema, certo? Então, temos aí, de repente, uma moça usando o seu celular, a descrição que eu faço é por causa dos nossos colegas de baixa visão ou dos cegos. Então, hoje tudo a gente usa o celular, não é isso? Parece ser uma coisa que resume tudo num canto só, parece ser uma coisa solitária, mas, na verdade, não é exatamente solitária, porque você está conectado com o mundo inteiro através desse celular. Então, uma coisa que parece ser solitária e, sei lá, até certo ponto egoísta, você está lá com o seu celular e está esquecendo os amigos, a família, os colegas de trabalho, mas, na verdade, você está conectado com o mundo inteiro. Mas essa super conexão, essa hiper, essa hiper informatividade que vivemos hoje em dia, ela acaba estressando também a gente, acaba sendo muita informação para a cabeça só. Você acaba tendo a que lidar com muitas informações, entre elas coisas importantes, coisas urgentes, coisas descartáveis. Por quê? Porque tem coisas da família, da escola, de repente, da igreja, de amigos. Aí tem assim, tem algumas palavras-chave aqui para você, gente. Vamos sacar aqui essas palavras com todo carinho, que são palavras que estão circundando a nossa realidade de muita informação. Temos aqui, como vocês sabem, friends, amigos, TV, TV, church, que é igreja, press, que é imprensa, ou seja, a questão do marketing, se você trabalha nessa área, school, escola, family, família, internet, internet, books, livros. Você precisa estar conectado ao que está sendo produzido na literatura, porque você não pode se resumir somente às informações que tem na internet. Se você se resumir às informações que tem na internet, você está tendo um acesso limitado, porque muitas coisas são publicadas em livros, e se elas são publicadas em livros, elas não estão na internet, estão nos livros. Por quê? Porque ali vai ter o direito autoral do autor, daquela equipe que montou aquele material. Então, livros não podem ser esquecidos, pessoal. E hoje tem muita dica sobre isso também. Então, radio, rádio, hoje em dia estamos tendo uma ferramenta a mais, que é o podcast. Podcast seria um lançamento, é o quê? É cast, broadcasting. Casting, casting de você publicar, lançar e pode, de repente, de portátil. Então, ou seja, é uma publicação portátil. Você pode carregar para qualquer canto. É um rádio que você pode dar o play no rádio, você pode pausar, que é o podcast. Então, esse podcast, que seria o antigo rádio, o rádio ainda está em voga, o podcast está em voga, ou seja, tem coisas que você achava que ia ficar ultrapassada, não está. Apenas apareceu, despertou um veículo a mais, uma ferramenta a mais similar àquele, que é o caso do rádio, e hoje, similar a isso, uma ferramenta a mais é o podcast. Neighbors, vizinhos e advertising, que seria as propagandas, os avisos, que é os spams, que a gente chama de spams. Então, a gente está bombardeado de informação e o nosso cérebro fica sobrecarregado, certo? Como é simbolizado aí com essa moça, com o seu computador e um monte de lembretes, um monte de post-its. Ao ponto de ela estar biruta aí, com um post-its até na orelha aí. Então, a pergunta que a gente faz para você é, What do you like to do to relax? Abra essa imagem aí, veja só que a moça está de fato, descrevendo para os nossos colegas de baixa visão, ou cegos, é uma moça respirando fundo, curtindo a brisa, curtindo o sol da manhã aí, no meio de árvores, né? E a pergunta é, What do you like to do to relax? O que você gosta de fazer para relaxar, certo? Linda a imagem aí. Linda também a moça, o chapéu. Então, existe o Outdoor Activities, ou seja, atividades ao ar livre. Esse Outdoor é como se fosse ao ar livre, tá? Atividades ao ar livre. E existe o Homily Activities, ou seja, atividade em casa, uma atividade caseira, tá? Então, a pergunta é, What do you like to do to relax? O que você gosta de fazer para relaxar? Outdoor Activities, atividades ao ar livre, ou a more homily one, ou seja, ou uma atividade mais caseira. Esse homily, como se fosse caseira, pessoal. Atenção para essa palavra one. Vocês conhecem a palavra one como o número um, né? Esse one também é a palavra substituta, como se fosse um pronome, né? Então, alguém mencionou uma palavra na primeira frase. Na segunda frase, para não repetir essa mesma palavra, falou a palavra one. Ou seja, aqui a palavra é activities, atividades ao ar livre. Depois eu falei, ó, homily activities. Então, para falar activities duas vezes, falei one, tá? Então, esse one também significa essa palavra substituta. Esse one também, ali, ser número e palavra substituta, pode ser também um indefinido, né? Tipo, algum, alguém, né? Um pronome indefinido. Então, what do you prefer? Listen to music or reading poems? O que você prefere? Ouvir música ou ler poemas? Perceba, pessoal, que tem NG aqui nos verbos. O que está sendo esse NG? Em geral, esse NG, ele é o ando, ando, indo, ou seja, o gerúndio, né? Então, listen, ouvir, listening, ouvindo. Read, ler, reading, lendo, ando, ando, indo, tá? Mas, em situações em que o verbo está sendo usado no infinitivo, e essa posição no infinitivo é uma posição adjetivada, ou seja, como sujeito daquela ideia ali, esse verbo vai ter esse NG como indicativo do infinitivo. Em vez de ser o to, T-O, na frente do verbo, né? To listen, ouvir, to read, ler. Vai ser o ING aí, mostrando que o verbo está no infinitivo, no infinitivo especial, certo? Então, temos, what do you prefer? Listen to music or reading books? Reading poems? O que você prefere? Ouvir música ou ler poemas? Observe que esse rapaz, ele está assim, ó, ouvindo música, de repente no fone, e está lendo com o livro nas mãos. De repente, ele está fazendo as duas coisas, né, pessoal? Por quê? Porque é possível ter o quê? O tal do audiobook, né? Ou seja, o livro com a descrição em áudio, com a leitura, alguém lendo, né? Os mais clássicos desses livros, aqui, pelo menos aqui no Brasil, são aquela Bíblia com a audiodescrição da voz de Cid Moreira, né? Que é a Bíblia em áudio. Que é tanto o pessoal que tem necessidades especiais, que precisa dessa leitura em áudio, também para quem está correndo, quem está fazendo outra atividade e ao mesmo tempo ouvindo música ali. No caso, se veja a música, eu ouvi um audiobook, né, que é chamado. Então, primeira das duas, entre letra de música e poemas, gente, vamos ver algo sobre letra de música. Na descrição aí da imagem, temos um camarada com violão e escrevendo, anotando algumas coisas. Perceba que está o celular ali também, ou seja, de repente ele estava na rua, gravou uma ideia no celular e em casa está desenvolvendo e escrevendo a letra da música. Perceba que sempre está lá o computador e o celular junto de coisas, ou seja, a modernidade, a tecnologia, junto com coisas bastante simples, que é papel, lápis e um instrumento. Então, lembrando que essa letra de música, em geral com a cifra, a letra de música em inglês é lyrics. Lembrando, pessoal, que music é a classe da arte, music, e song são as canções. Então, não existe em inglês a palavra musics no plural. Por quê? Porque music é o nome da classe, daquela arte, né? Tipo, peça de teatro, cinema, música, artes plásticas. Então, a palavra music não se usa no plural, porque seria aí canções, que é songs. E a letra da música, pessoal? Lyrics, tá? Letra de música. Então, vamos lá. Lyrics are words that make a song usually consisting of verse and chorus. The writer of lyrics is a lyricist. Pode ser songwriter também. Então, vamos lá. Letras são palavras que formam uma canção, né? Geralmente, consistindo de versos e refrão. O escritor da letra é o letrista, né? Lyricist. Pode ser também um songwriter. Songwriter. Ou composer. Vamos lá. The meaning of lyrics can either be explicit or implicit. Some lyrics are abstract, almost unintelligible, and in such cases, their explanation emphasizes form, articulation, mirror, and symmetry of expressions. Rappers can also create lyrics, often with a variation of rhymes, words, that are meant to be spoken rhythmically rather than sung. Então, o significado da letra pode ser também explícita ou implícita, né? Algumas letras são abstratas, quase difíceis de entender. Em alguns casos, sua explicação enfatiza a forma, a articulação da métrica, a simetria das expressões. Os rappers podem também criar letras, em geral, com a variação de palavras rimadas, que significam, que dão valor ao que é dito ritmicamente mais do que cantado. Ou seja, a letra de um rap, ele é mais cadenciado, envolvido no ritmo, do que exatamente no campo harmônico daquela melodia. Então, a principal questão aí é que, como estamos falando de música e de poema, acaba que o rap, sendo uma representação bem significativa dessa situação, porque ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Ela é mais poema do que música, e ela, entre os poemas, é mais música do que poema. Então, enfatiza, pessoal, a forma, form, articulation, articulação, mirror, métrica, symmetry, simetria e expression. Beleza, vamos ver a música aí, então, já que estou com o violão por aqui. Bora ver aqui, ó. Temos aí a música de Eric Clapton, Tears in Heaven. Só um pedacinho. Would you know my name If I saw you in heaven Would you be the same If I saw you in heaven I must be strong And carry on Cause I know I don't belong In heaven Bonitinho, né? Tears in Heaven, de Eric Clapton, pessoal. Às vezes, as pessoas Vêem uma música dessa, vai lá juntinho, e ó Dança juntinho Achando que a música é romântica Mas é bom você ver a letra Pra saber se é romântica de verdade. Só o título da música diz o seguinte, pessoal Tears in Heaven Lágrimas no Paraíso Pra isso, ser romântico com esse título já é difícil Lágrimas no Paraíso A coisa não é boa, não. Então A primeira frase, ó Would you know my name Lembrando que esse would é o ria Ou seja, coloca o verbo no futuro do pretérito Tá? Ela é uma partícula Ou seja, não tem tradução Ele só aumenta, só muda o tempo verbal do verbo Então Se tem esse would aqui na frente É porque é uma pergunta Opa! Temos interrogação Então Temos dois marcos aqui Textuais Que mostram que essa frase é uma pergunta Tá? Então Você O verbo é Know Saber conhecer Então Você Saberia Saber com o ria, né? Você saberia meu nome Se eu visse você No céu Lembrando que esse céu É o céu de paraíso Não é o sky Que é o céu azul É o heaven Que em algumas crenças Quando você mora Você vai para o paraíso Ou de repente Se comportou mal Vai para o inferno Então Would you be the same Você Aqui é o verbo ser, né? Com o ria Seria Então você Seria O mesmo Se eu visse você No paraíso Se eu visse você No céu Né? Então Você lembraria meu nome Se eu te visse no céu? Você seria o mesmo Se eu te visse no céu? I must be strong And carry on Eu devo ser forte E continuar Because I know I don't belong Here in heaven Porque Esse Because É o Because Tá? Que é o Porque No caso Resposta Que nosso Que em português É porque Juntinho, tá? Então Because I know Porque eu sei I don't belong Eu não pertenço Aqui No paraíso, né? Aqui no céu Ou seja De repente O camarada sabe Que não se comportou tão bem Então Não posso dizer Que eu nem encontre Aquela Aquela pessoa lá No paraíso Então perceba Que a música é muito triste Na verdade Eric Clapton fez Essa música Para o filho Que acidentalmente Caiu do Não sei o que andar Lá Do prédio E morreu Feio para o filhinho dele E as pessoas Acabam Dançando essa música Como se fosse Música romântica Não é romântica Tá? Muito triste Inclusive Então Essa música também A letra pode ser Considerada um poema Também Temos aí O title Temos o author No caso Como a gente viu O lyricist Que é o letrista Ele também é o songwriter Ele é o autor da música Por completo Letra e melodia Temos aí Lyric Que é a letra Claro Temos os rhymes Que são as rimas Pessoal Observem que Name Rimou com same Strong Rimou com belong Então temos as rhymes Rimas Olha aí as rimas Do segundo verso Aqui Na segunda parte Hand com stand Way com day Com stay Então Quais são atualmente As músicas Dessa semana Que estão no top Deixa eu ver Top ten Aí das paradas de sucesso Percebam que somente Pelas letras Pelas Os títulos das letras Vai ajudar a gente A nosso inglês também Pessoal Stay A música está no top 1 De Just Bieber Cold hard Coração gelado Coração frio De P-N-A-U Remix Eu não sei aí No caso é o Tom John Dua Lipa Dua Lipa Três Ok Né Quatro Tem esse A-B-C-D-E-F-U Interessante Cinco Easy on me Seis Yala Habibi Talvez Não sei se Esse título certamente Não é em inglês Bad habits O 7 O 7 E o 8 Woman As músicas estão Essa semana Parada de sucesso Interessante que essa parada de sucesso Ela diz aqui o álbum E diz aqui a data que ela entrou Nessa plataforma Ou seja Para ela chegar ao sucesso Você pode contar com o tempo aqui Porque veja Essa primeira música aqui De Just Bieber Que é o Stay Ela entrou nessa plataforma Em No ano passado No mês No mês 8 Do ano passado Ou seja Ela ainda rodou Vários meses Para poder chegar Na número 1 Do principal Inclusive Anitta essa semana Esses dias Chegou no top 1 também E essa aqui Apenas 21 dias Número 3 pessoal Ok Em 21 dias chegou Nas paradas de sucesso Também no top 3 Muito bom Vale a pena conferir Então temos aqui Um recadinho para vocês Se você estudar Pelo menos Os títulos Vai ajudar A desenvolver O seu vocabulário Ou seja Se você estudar Pelo menos O título Os títulos Das músicas Vai ajudar A você desenvolver O seu vocabulário Bastante Certo? Olha lá Então um passo a mais Pessoal É você incluir O refrão da música Nos seus estudos Então se você está com preguiça Estudar a letra da música Completa Beleza Não estuda Deixa a preguiça vencer Mas para não dar o gosto Em a preguiça 100% Estuda o título da música Vê o que é que significa O que aquela palavra Vai significar Em outras situações Pega o refrão da música Estuda o refrão da música Que é o que fica A ser repetido Vê o que ela significa Em português Tenta cantar Vê a letra Isso vai ajudar Bastante no seu inglês E você vai ter A oportunidade De juntar O que o professor Em sala de aula Explica Com a prática Isso aí vai fechar O ciclo E vai ficar Internalizado Esses termos Na sua cabeça Aí você pode usar No seu inglês Então What makes a poem A poem? What makes a poem A poem? O que faz um poema? Um poema A piece of writing That partakes Of the nature Of both speech And song That is nearly Always rhythmical Usually metaphorical And often Exibits such Formal elements As matter Rhymes And the strange act Structure Então Uma peça No caso Uma obra Uma obra Escrita Então O que é um poema? É uma obra escrita Da natureza De ambas as partes Da oralidade E da música Que Em geral Elas se aproximam Por causa Do ritmo Por causa da métrica E geralmente Traz Tais elementos Como a métrica A rima E a estrutura Das estrofes Então Tanto Letra de música Como poema Ela tem essas duas Essa mesma estrutura No caso Speech and song Essa proximidade aqui Da fala E da música Da oralidade Da música Ritmo Com métrica Rima E as estrofes Vamos agora Para um poema Um poema muito famoso De Robert Frost Temos assim Two rows diverges In a yellow wood And sorry I could not travel both And be one traveller Long I stood I looking down One as far As I could Toward Bent In undergrowth Then Took The other As just As fair And having Perhaps The better Claim Because It was Gracie And went At where Though As for that That the passing there Had one Then really About the same Em português pessoal Duas Estradas divergentes Duas estradas Diferentes De De uma floresta Amarela Desculpa Eu não posso viajar Por ambas Por ser um viajante De longa data Experiente Eu Baixo a cabeça O quanto eu posso E vou Para onde Aonde Se dobra Uma vegetação Rasteira Onde tem Um caminho Mais Verdejante E então Eu olho O outro caminho Do jeito Que dá E talvez Eu tenha Uma desculpa Melhor Porque ela é Mais gramada Mais verde Do jeito Que eu queria E embora Eu passe por ela Eu percebo Que as coisas Não mudam Tá No poema Perceba que a poeticidade Desse poema Ela é mais em inglês A rima Está mais em inglês Would Stood Code Both Growth Então A métrica A rima A poeticidade Está em língua inglesa Quando você vai para o português Traduz O poema Primeiro que Ao pé da letra Não vai ter tanto sentido Você tem que fazer Uma tradução livre Você abrir sua cabeça E viajar na maionese No sentido de que O que é que ele diz ali Em inglês O que é que ele quer dizer Qual seria o equivalente Português Para eu dizer aquela Mesma ideia Certo Essa é a forma ideal Para traduzir poemas Temos este poema aqui Para quem está assistindo No YouTube Pode dar pause E ver o resto do poema Só por curiosidade Pois bem Observando as partes Aí Temos o próprio poem Que é o poema Title Novamente Author Autor Rhymes Rimas Como sempre Igual a letra de música Então quais são Os sete poemas Mais famosos Da literatura inglesa A gente viu Esse terceiro O que a gente viu Foi esse terceiro De Robert Frost De Road Not Taken A estrada não tomada A estrada que não se foi Lembrando que a gente viu Só um trechinho O resto do poema todinho ainda Aí temos aí Aqui seria o top Top 7 The top 7 most famous poem Of English literature William Carlos Williams Olha que interessante Temos um Carlos aí De repente Um camarada latino T.S. Eliot Isso aí é bem famoso The Wasteland Is the Red Wheelbarrow Confesso que eu não conheço Olha lá Gwen Dolly Brooks We're Real Cool Elizabeth Bishop Conheço Essa aí bem famosa One Art Emily Dixon Because I Could Not Stop For Death Olha lá que interessante Porque eu não podia parar Para morrer Longostone Hugs Huges Langston Huges Que é o Harlan Por curiosidade Vocês podem buscar Esses poemas aí Na internet Para poder estudar Dar uma sacada aí Desfrutar Lembrando que a pegada Daquela língua Vai ter o valor poético No sentido da Da sonoridade Naquela língua Para os Falantes daquela língua Para a gente que é falando Língua portuguesa Aquilo não vai ser tão lindo assim Por exemplo Se eu digo Sei lá Long River Em inglês é bonito isso Long River Mas em português É rio comprido Não tem graça nenhuma Então a poeticidade Está de acordo com a sonoridade Assim como Os nossos poemas Em português Quando você vai traduzir Para o inglês Não vai ficar tão legal Então tem a questão Da sonoridade da língua também Então olha Vou acabar com a palavra aí Para vocês pessoal Book To read Reader Livro Ler E o leitor Aí temos aqui To write Escrever Computer Computador Laptop Laptop Notebook Coffee Não podia faltar Cellphone Telefone Céu lá Composition Composition Podia ser como se fosse Redação Tá gente Pode ser composição Mas pode ser redação também Quanto ao livro Temos a capa Que é o cover O text Que é o texto Temos o page Que é a página O text marker Que é o marcador de texto Temos o highlighted text Ou seja Temos aqui O texto marcado Pessoal Com o marcador Highlight É marcar Highlighted text Texto marcado To highlight Que é marcar Aí temos aí Advantage of studying English Through the literature Vantagem de estudar inglês Através da literatura Quais são as vantagens? Você tem Writing references Você tem referências De escrita Grammar references Ou seja Você junta uma coisa Com a outra Você estudou gramática Num curso Na escola Quando você vai praticar Quando você vai ler Você internaliza Aquelas regras gramaticais Você acaba vendo elas Várias vezes Em várias situações Imagination Logic Development Ou seja Você vai desenvolver A sua imaginação E a lógica Vocabulary acquisition Você vai aprender Mais e mais palavras Learning about culture Você vai aprender Sobre cultura Para finalizar aqui Pessoal Temos aqui What about more literature Que tal um pouco mais de literatura? Temos aí No próprio aplicativo Do Educa Recife Temos o link Do Árvore do livro Para você acessar Árvore do livro Basta você Usar a sua matrícula Sua data de nascimento Se não der certo Você busca saber Com a sua professora Com esse link Com esse QR Code Você pode ir Para o Árvore do livro Mas no seu aplicativo Do Educa Recife Já tem também Essa Árvore do livro Professor Rony As outras palavras Professor Fala com a galera E aí pessoal Estamos terminando aqui a aula Mas se liga na gente aí Vai ter mais Vai ter próximas vezes E você interaja Faz o teu papel O teu beabado de aluno E compreenda aqui No máximo que se puder Com o estilo E o tipo da nossa aula Beleza? Vejo vocês na próxima É isso aí gente E como tarefa indicada Mas ó Answer in English Which one do you prefer? Poems or lyrics? Why? Responde em inglês Quais dos dois você prefere? Poema ou letra de música? E por quê? Tá bom? Tamo junto Até a próxima Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês na próxima aula aí Juízo, hein? Tchau de início pra vocês aqui Tchau de início pra vocês 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 Tchau de início pra vocês